Desta vez, os alvos da operação foram 13 lojas que compravam peças revendidas pelos grandes distribuidores da região da Vila Canaã, em Goiânia. 33 casas e um escritório de contabilidade estão entre os locais onde a polícia cumpriu 47 mandados de busca e apreensão. Os alvos estão em Goiânia, na cidade de Itapuranga, no interior de Goiás e em São Paulo. Armas e munições foram apreendidas em casas de comerciantes. Um lojista foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O saldo da investigação, dos dois dias, nós tivemos 11 armas de fogo apreendidas aqui no estado de Goiás e no estado de São Paulo. Então, dentro desse acervo, nós temos armas que são armas registradas, porém, de pessoas que são investigadas pela polícia civil. A polícia científica participa da operação para verificar se as peças são adulteradas ou têm registro de furto ou roubo. A investigação aponta que o grupo criminoso usava notas frias para burlar a fiscalização durante o transporte do material. Nós tivemos a participação no sentido de mobilizar a nossa unidade de identificação veicular, que é a equipe capacitada para a detecção e a materialização de caracteres de chassi, de componentes de veículos, permitindo ali já imediatamente, então esse é o diferencial deste tipo de operação integrada, permitindo que a gente tenha a resposta já no plano, já de imediato, para que a autoridade policial possa proceder os demais atos, os demais atos do flagrante delito, no caso da adulteração, da falsificação de componentes e veículos furtados ou roubados em nosso estado ou fora dele. A operação foi desencadeada depois que a polícia descobriu um esquema de roubo e desmanche de veículos em São Paulo e no Rio de Janeiro. As peças eram trazidas e revendidas em Goiás. A investigação começou há um ano, depois da apreensão de um caminhão baú com peças de 14 carros roubados na BR-153, em Morrinhos, no sul do estado. Na primeira fase da operação, 20 pessoas foram presas, entre elas suspeitos por assaltos, receptação e até empresários. Quinze investigados continuam foragidos. Cinco caminhões foram apreendidos, cada um com dez carros desmanchados. A demanda pela peça, ela fomenta a ponta violenta. Nós temos aí crimes como o latrocínio, o roubo e o furto para a retirada de circulação desses veículos automotores que abastecem esse mercado. A mercadoria apreendida foi avaliada em R$ 700 mil, caso fosse comprada de forma legal por meio de leilões. Como eram produtos roubados, criminosos desembolsavam apenas 10% do valor, o equivalente a R$ 70 mil para comprar e depois revender com uma grande margem de lucro.